Eita cachaça tá desgrama, parece que passou um caminhão Por cima da minha cabeça, acho que não vou beber mais não É que eu me lembro pouca coisa, sei que eu tava bem doidão E ela louca, 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 louca Você tava fazendo o que na aventura? Sim, fazendo amor num carro de pedro fechado Chamando de cachorra, ela de meu descarado Puxando meu cabelo, deixando minha pôr cuidado Tapa na bundinha, ai meu Deus que coisa louca O que a cachaça não faz, o que a cachaça não faz O que a cachaça não faz, nada mais faz Então me dê cachaça, então me dê cachaça Quero cachaça, então me dê cachaça Quero cachaça, então me dê cachaça Quero cachaça, então me dê cachaça Eita cachaça tá desgrama, parece que passou um caminhão Vou se matar minha cabeça, acho que não vou beber mais não É que eu me lembro pouca coisa, sei que eu tava bem doidão E ela louca, 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 louca Da aventura você tá como meu filho? Fazendo amor no carro, de vidro fechado Chamando de cachorro, ela de meu descarado Puxando meu cabelo, beijando minha boca Dando tapa na bundinha, ai meu Deus que coisa louca O que a cachaça não faz, o que a cachaça não faz O que a cachaça não faz, nada mais faz Então me dê cachaça, então me dê cachaça Eu quero cachaça, então me dê cachaça Quero cachaça, então me dê cachaça Quero cachaça, então me dê cachaça A briga é sucesso, é o trio da Ruanda Valeu, Dona Ventura! Eu que agradeço pelo convite, Lu! Vamos juntos, Dona! Homem da Rojaneira!